Oi pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos ao canal Super Famosas. No vídeo de hoje vamos ver o antes e depois dos atores da série Sou Luna. Carolina Koppelioff interpretou Nina. Nasceu em 30 de agosto de 1996. Atualmente está com 25 anos de idade. Malena Ratner interpretou Delphi. Nasceu em 15 de novembro de 1995. Atualmente está com 26 anos de idade. Giovanna Reynaud interpretou Emilia. Nasceu em 16 de julho de 1997. Atualmente está com 25 anos de idade. Tátia Martinez interpretou Jasmine. Nasceu em 24 de julho de 1995. Atualmente está com 27 anos de idade. Chiara Parravicini interpretou I.M. Nasceu em 24 de junho de 1996. Atualmente está com 26 anos de idade. Valentina Zeneri interpretou Amba. Nasceu em 15 de janeiro de 1997. Atualmente está com 25 anos de idade. Ana Jara interpretou Jin. Nasceu em 17 de novembro de 1995. Atualmente está com 26 anos de idade. Carol Sevilha interpretou Luna. Nasceu em 9 de novembro de 1999. Atualmente está com 22 anos de idade. Michael Honda interpretou Simon. Nasceu em 28 de setembro de 1996. Atualmente está com 26 anos de idade. Jorge Lopes interpretou Ramiro. Nasceu em 30 de outubro de 1991. Atualmente está com 31 anos de idade. Agustin Bernasconi interpretou Gaston. Nasceu em 15 de outubro de 1996. Atualmente está com 26 anos de idade. Lucila Gandolfo interpretou Sharon. Nasceu em 18 de junho de 1966. Atualmente está com 56 anos de idade. Então pessoal. Muito obrigado por ter ficado até o fim. Não se esqueça de se inscrever no canal. Deixar o seu like no vídeo. E comentar o que achou da mudança de cada um. Até o próximo vídeo.